Bora Henrique! Bora Henrique! Pratinho logo! Pratinho logo Henrique! Bora Henrique! Eu vou pra me ferro, vó! Pratinho logo! Pratinho logo! Gooo! Não tem mais pra cá! Pratinho logo! Estão lá! Próxima luta, final para cadernos a fila de Espeta, Triste, a casa do Duet. Arrige, vai chutar, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar, vai levar. Vai vir! Passa, passa, passa! Passa, passa! Passa, passa, passa! Pega! A base de quadrinho o videogame Senta, senta aí Senta, videogame Empurra o braço, empurra Empurra o braço, videogame Bora, videogame Juntos, juntos, caem juntos Bora, videogame Aê 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 Segura, segura, segura Segura, segura Segura, segura Segura Segura, videogame Tá perdendo Vai, vai, vai Deixar o braço ali Bora, Raulinho Ele tá parado Vai, vai, vai Bora, aumenta Segura 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 Vira Vira, vira! Bora! Tá acabando Rani, bora! Bora videogame Bora videogame, um minuto de gás só Bora, videogame, um minuto só Bora, videogame Bora, videogame Bora, videogame Bora, videogame Bora, videogame Bora, videogame Trinta segundos, trinta segundos, fora Quinta menos, quinta menos Fala, videogame, um minuto só Vinte segundos, vinte minutos Segura videogame Bora videogame, tá acabando Valeu videogame Três semanas de treino Valeu É certo, moleque É certo, moleque É certo, moleque É certo, moleque O que eu ganhei de acabar os dois É certo, moleque